Música Cargo e prepare os postos de combate Pois não pode partir, seu esqueleto Sim Comandante, vamos Ordena a retirada Não Pelos poderes de Grayskull Eu tenho a força Você Você não se porá mais diante de mim E meu destino Eu farei isso Eu já disse, sempre foi entre nós, esqueleto Estou ansioso Para acabar com a sua existência Para tirar a sua maldita cara Da minha memória para sempre Chega de convosco Sim, que seja esta a nossa última batalha Mestres do Universo